Deve ou não a Madeira ter uma companhia aérea? E o que fazer quando os voos diminuem em tempos de crise? O ano 2009 promete ser um case study quanto à ultrapassagem de várias crises num sector que continua a investir em novas ofertas. E se se criasse uma companhia aérea madeirense? Alberto João Jardim sempre fugiu a essa tentação por saber que se trata de um negócio que, no modelo de gestão das companhias tradicionais, era quase sempre deficitário e suportado pelos orçamentos estaduais. Por outro lado, o modelo low-cost funciona para algumas marcas, mas não para todas. Mais de 50 companhias de aviação já faliram este ano em todo o mundo, a última das quais a companhia low-cost Sky Europe, que declarou falência em junho. O negócio da aeronáutica não vive os melhores dias. O transporte por avião derrapou 7,2% no primeiro semestre do ano, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo. As transportadoras do Medo Oriente foram as únicas com melhores resultados, ao atingirem um crescimento de 13%. Tanto as norte-americanas como as europeias recuaram, mas mostraram sinais de recuperação. Nos Estados Unidos, as quebras foram de 6,7% e na Europa, de 7,1%. As companhias aéreas estão também a reduzir o quadro de pessoal e a eliminar rotas para resistirem à recessão. As contas da IATA apontam para perdas globais no setor de 9 mil milhões de dólares, 6,3 mil milhões de euros este ano e para uma quebra das vendas na ordem dos 15%. A recuperação efetiva do negócio das companhias aéreas terá lugar apenas a partir de 2011. As low-cost, que sobreviveram ao choque petrolífero do ano passado, que organizam-se e ganham ainda mais força. Por essa razão, a questão do transporte aéreo continua a ser o assunto mais estrutural por resolver no turismo da Madeira. Ao contrário dos Açores, o Funchal não tem uma companhia residente e sem voos, não há autos cheios. Temos um problema muito complicado, que é o transporte aéreo. Com o aparecimento da EasyJet, com algumas campanhas promocionais, fez com que a TAPA acompanhasse e que fizesse melhor a oferta de preço no mercado, o problema é desmudar de lugares, que não existe. Nós temos o mercado de verão, ou seja, em cima do mercado de verão, e não há lugares para a Madeira. Há vários apoios que têm vindo a permitir que novas rotas se coloquem no mercado para a Madeira, e que são, sobretudo, rotas internacionais. Mencionou a companhia low-cost que está a trabalhar a Madeira desde algum tempo já, nomeadamente do Reino Unido, e agora mais recentemente, após a liberalização do espaço aéreo com o território do continente português. E eu penso que esta operação, em termos de ligação aérea à Madeira, vai continuar com os contornos mistos que tem até este momento. A porcentagem de aviões de transporte rolar a baixo custo é muito menor do que é, por exemplo, nos destinos de Canárias ou nas Baleares. Mas aqui temos, no fundo, a oportunidade de ter baixo custo em determinadas alturas do ano a partir de Londres e a partir de Lisboa, onde a concorrência TAP com o TAP-SATA e EasyJet fez com que houvesse uma redução, em muitas alturas do ano, substancial no preço dos voos. Mas só temos estes dois lugares de origem, não é? A companhia aérea própria, com o tipo de população, o número de população existente, residente na região, tem algumas dificuldades. Poderá surgir algum projeto próximo desse conceito? Neste momento está tudo muito, ainda longe de qualquer conclusão. Quando assistimos hoje na Europa a políticas de abolição, por exemplo, de taxas aeroportuárias, o caso de Espanha para as Baleares e para as Canárias, ou de isenção total, como fez o caso da Grécia. Para já não falar em situações de distintos concorrentes que estão fora da União Europeia, como as Tunísias, o Egito ou a Turquia, que andam hoje a financiar fortemente as companhias de aviação, para elas manterem, as companhias e os operadores turísticos, para elas manterem o mesmo nível de transporte aéreo do que havia no passado, portanto nós vimos as fragilidades que tem um destino como a Madeira, que é um destino que tem menos transporte aéreo, de menos localizações, e portanto que está muito dependente do mercado, e portanto quando o mercado oscila, o mercado turístico vai lá, está muito dependente do mercado turístico, quando o mercado turístico oscila e tem um ciclo baixo, é dos destinos que mais, que menos escapatórias quisermos, menos modelos alternativos têm para poder combater esta baixa do ciclo económico. Sem uma parceria com uma companhia aérea é extremamente difícil. É fundamental continuarmos a apostar muito forte, promocionalmente, em parcerias companhias aéreas, e só aí podemos estruturar uma oferta global, um package global, que inclua o hotel, inclua a gente de viagens, inclua a companhia aérea, ou só a companhia aérea ou só o hotel. Agora, sem a componente de transporte, é difícil estarmos aqui a trabalhar como estamos, e a criar e a inventar pacotes promocionais para a Madeira, porque depois falta-nos a componente aérea e ela cai pura e simplesmente por terra.